E Dias do Senhor sou do Mirai Dirar E meu Deus, Eu não quero poder Disfrutar Então Deus amou e amado Eu não vou adotar pro meu São velma E Dias do Senhor sentir A fé saber Disfrutar E meu Deus, Eu não quero poder Disfrutar E meu Deus, Eu não quero Obrigado É A CIDADE NO BRASIL 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 OCURA A CIDADE NO BRASIL Hackeado por mascarita Me esta dando de modo lo que es Tengo que tomarme esa pastilla Quieres que tomarse pastillas wey Es diferente Queda aqui bonito o nada Pero si hay a su madera por aqui Hermoso hermoso Rompemos esto para que sea mas epico Para que lo rompimos y pasamos a la red Osea Esto es por rosa El cofre Osea me esta dando Algo impersonal Ustedes dijeron Uy 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 el cofre Osea me esta dando el modo El modo no se que no se que no tengo palabras Pero bueno Como pedido Si que pedido Osea Osea Si se yo que ponga la escalera aca Y vos Y vos Ya saben gente Tengo problemas mentales No mentira No no Osea no tengo nada contra los que tengan Problemas mentales Solamente que son especiales Y me caen muy bien Muy bien por cierto Y bueno Tenemos que cambiar esto Por esto Estepar aca Estepar aca Estepar aca Estepar Y buena gente Esta semana Esta semana anterior Estaba muy activo en el canal Porque no se Os meus direitos Oye, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se me da directivo Ponte cara al vídeo Hace eso No vamos a desistirir A tu canal Y no vamos a ver A tu vídeo Y dije No, como no va a salir Mi vídeo Si este no me ha pensado Por ustedes No, no, no Entonces se me dijo Cuando dije Es como dije Tengo que navegar el vídeo Hoy Si o si Si no la gente Se va a aburrir Se va a desistir Y todavía no va a ver Mi vídeo Entonces fueron a mi No, que estoy olvido Se subir esta parte a... por el horno de los... no sé, de los Jacky... 2018 Arrem... Otro? No, me lo voy a llevar porque soy peteogino a los pendejos Arrem... Gente... Hablo demasiado, ¿no? Mejor me callo, mejor me callo, si no... Mejor me callo... Fíjate, me voy a quedar cachado... Si yo no hablo gente... Siento que ustedes se aburren... Y si ustedes me dicen que se aburren... Pues no lo atas... Gente... Ponen en los comentarios si quieren que hable mucho o que hable poco... Si, si, me costa, me costa... Quiero que coloquen en los comentarios... Que si hablo mucho o hablo poco... Es más, es más... No me voy a mover hasta que le pongas... Que si hablo mucho o hablo poco, ¿ok? Esperamos, 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 esperamos... Esperamos, si, si, si... A ver, ya le diste like y... Comentarse... No, no, no te suscribiste... No, 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 no... Ok, te le dice... No, 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 no... Ok, le dice... Bueno, ahí está... O sea, tú que te vayas en el video... Suscribirte... Y... Dale a la campanita de notificaciones... Para que siempre YouTube te notifique cuando tenga un video... En YouTube... Si puedes ver mi video... Perdón, mi gente... Modo chino... Así YouTube te notificará... Te notificará... Cuando suba video en YouTube... Y lo pro... Y será ser mejor en verlo... Que rico... Que rico choco... Lo que me acabas de seguir ahí... Pero te dirás... Pero que, 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 que es tan rico... Nada más... Que teniste el pinto de madera... O sea... Que, 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 que estás... Toco que... Pero no, pero bueno... Pero bueno... Es una expresión... Carnales... Que, 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 que... Super, que... Si, que, que, que... Que, que, que,... ...e, que, 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 que... A. No... Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se esse vídeo chega a mais de 50 mil likes, não me tira a arre. Se esse vídeo se inscreve a mais de 10 mil pessoas... Ah, não me tira, tá, tá. Se esse vídeo é muito apoiado. Já se inscreve e clica na campanita de atribuições para que sempre o YouTube se notifique quando suba um vídeo no YouTube. Fare um vídeo só a torreta. O próximo vídeo será a pura torreta. Les parece? Você vai aparecer? Oh, é essa lei é esse, é essa lei é essa lei. Por favor, perderam vídeo al ass e compartilhe com seus amigos, com teu tio, com todogado, com tu mamá, chavo! Com todo mundo, tá arre. Essa lei é essa lei. Essa lei é essa lei. Essa lei é essa lei. Essa. Ui. 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 Alguém. É isso? Eu, eu, eu. Tu és peligrosa, conmigo no és coisa Pero eu sei que tu és uma bandida Conmigo te pones atrevido E não sei que modo de mandarte a casa, wey Porque tu és atrevido Lançado Ya, 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 ya Mucho, mucho, mucho Mucho pato Voy a disparar para mostrar a ti Arranca Gente Este baile vive viviendo a lo grande Y este baile decía que era hiper, mega, ric, contra Hiper, mega, hiper, mega, contra malo Y, o sea, mira, mira Digo, es que era, o sea, era así como, como, de gay Y ahora, o sea, o sea, o sea, o sea Mira como lo estoy usando Pero o sea, está guay Esto está guay O sea, me arrepiento de haber dicho que era malo O sea, está guay, está guay Y está súper guay Está súper guay O sea, gente, mira Ahí como que se ve rojo Y ahí como que se ve, mira, mira Ahí se ve como amarillo Y sí, se ve como amarillo Se ve como amarillo Y rojo, rojo, rojo Mira, mira, mira Rojo, rojo Amarillo, amarillo O sea, o sea, que, 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 que Por qué es eso, man Rojo, 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 rojo Amarillo, amarillo O sea, que, 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 que Está rojo, está rojo Mira, amarillo, amarillo O sea, rojo, rojo Amarillo, amarillo O sea, o sea, o sea Que, 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 que Ojalá que o meu lado... Pero... Está guay. Essa é a de me dar a lo grande. Pio, pio. Ah, hostia! Oh! Me la llevo? No, no. Esto, pon en la bella de alguien, inventar alguien muy cool. Ojalá, he sido pa' estos. Ojalá, no me digas, No me digas, no me digas, No me digas, por que o pesa ya la... Ay, me dio! Ojalá, no me digas, no me digas, No me digas, no me digas, Y así pa' largas, No me digas, por que o pesa ya... Joder, me voy a bailar, wey. Joder, me voy a bailar, No me digas, no me digas, no me digas, Biografar. Não há que se enviar no morro. Você gosta. Biografar. Chido, chido. Biografar. Don't give up. Biografar. Biografar. Chido, não give up. Chido, não give up. Chido, não give up. Baby, chido, não give up. Chido, não give up. Baby, chido, não give up. A ameaça busca a tê? Que ele gato enloquecendo. Pepe, não quero formar-te Agora eu moro no tempo Agora eu moro no tempo que antes Agora eu moro por teu corpo Agora eu moro por teu corpo Me piso dar um momento Dímelo Dímelo Oh, joder, quanto vai agraçar, tio? Dímelo 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 Então Dímelo Siga Deu Deu Tudo Está O que é isso? O que é isso? Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem Uh, tem skin de caramelo Mas vamos ver se é caramelo ou não Sim, sim, era caramelo Já me dei muito a conta Ei, sim, WTF? Man, eu vou deixar as carras Que pedo, man Bebe, velho, tem, velho Ah 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 Tchau, tchau. 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 Gente por essas partidas que me acabo de destacar E por ter 33 de pin, 37 de pin, 39 de pin, 40 mil de pin Por favor gente, quero que esperaste este vídeo a like O sea, ganar... O sea, chequei... Que ganar, chequei... O sea, por favor gente Cuando vos ganas... Cada partidas... Es una novia para ustedes Es una novia o novia para ustedes Depende de quien está haciendo... Niño o niño... Bebé... Animal... Animal... Mamá, madre, padre... Mamá, padre... Por qué adolescente... Yo qué sé, bolu... Es una novia o un novio para cada día Así que... Espera este vídeo a like... Y nos vemos... Bye... Compartir con sus amigos... Con... Todos sus amigos... Todos... Y nos vemos gente... Bye... Bye...